Oi jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e pro vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês um game cara que esse daqui quando eu vi que saiu o 2 eu falei, pô não é possível, eu joguei muito o 1, achei bem legal tem a DLC do 1 também e hoje eu tô trazendo aqui a novidade Punch Club 2 Fast Forward cara eu não abri o jogo ainda, tô abrindo com vocês aqui como viagem de costume pela primeira vez e antes de a gente começar aqui a jogatina, como já de costume eu tive algumas sugestões de game que você gostaria de ver aqui no canal deixe aí nos comentários, deixe algum comentário falando se você já jogou Punch Club, se já conhecia o Punch Club 2 que o comentário é muito importante e ajuda aí a divulgar o canal pela internet afora, beleza? agradeço a todos que colaborarem e vamos lá, jogar um pouquinho aqui de Punch Club 2 eu tô com o controle, mas o 1 eu lembro que era tipo com o mouse, era meio que point click mas vamos ver aqui, o jogo já começou em português dificuldade do jogo normal, dificuldade do jogo concebido originalmente pelos desenvolvedores recomendada caso você já tenha experiência com jogos de gerenciamento e o fácil né, lança um desafio moderado ao jogador dificuldade recomendada caso você tenha pouca experiência com jogos de gerenciamento vamos jogar no normal fofuxo, não olha lá essa é a história do 1 você mata o nosso pai, eu sou o seu pai tem as tartaruga ninja, não tem? me dá a outra pata não nossa, que sonho bizarro foi esse ainda bem que acabou bom dia filho, dormiu bem? ah, nem quero falar sério que teve pesadelos de novo? me dê meus doces não consegui ler carambolas? alguma coisa errada querido? mãe, você virou uma larva gigante olha como você fala com sua mãe garoto não, sério? olha só ao longo do tempo as pessoas mudam mas isso não vem ao caso agora e o que viria? nada disso é real nós nunca nos conhecemos na vida real mas papai, não entendi papai, acha que eu sou o seu pai? que loucura você fez com meus pais seu revoltadinho de Araki o que você acha que pode fazer, hein? eu vou acabar com sua fuça ah, sério? você não me assusta com seus truques eu vou acabar com qualquer um que ameace minha família tipo, todo mundo? ih, que da hora qual é, filho? me soca na cabeça é uma ordem o que? tá rolando nessa jossa ah, você bate que nem uma criancinha vou te mostrar um soco de verdade que loucura o começo de jogo tá como? eu me lembro desse lugar vi no meu sonho às vezes uma vida inteira se passa em prol de um único momento uma única luta mas a luta que está à sua frente não pode ser vencida com socos e chutes nem mesmo nem mesmo com um pé de cabra dos grandes, filho pai eu tô com medo não consigo sem você mas você precisa não me abandona, por favor me encontre na cidade você tá tá bem, né? tá bem bagunçada a história eu lembro que no 1 a gente encontrava as tartarugas no esgoto e ele virava meu amigo de... que sonho louco enfim, hora da rotina diária bom dia, meu velho tapete confiável ah, eu consigo controlar pelo controle interagir aí, eu faço isso aí tem a questão do gerenciamento de cansaço, né? é cansaço, força, fome olá, senhor Spencer hora do café da manhã pedido inválido isso nunca aconteceu antes tem uma questão do dinheiro tenho que trabalhar também, né? vamos tentar de novo pedido inválido nenhum alimento disponível talvez esteja colecionado vamos, senhor Spencer me dá uma força pedido inválido nenhum alimento disponível essa situação exige alguém mais competente mãe, mãe mas a mãe dele não é uma larva acorda, mãe tô com fome ué, então usa o dispenser de alimentos já tentei diz nenhum alimento disponível será que a gente não deveria chamar um técnico? provavelmente iam ficar surpresos por estarmos conseguindo comida quer dizer que todo esse tempo a gente esteve roubando comida pra conseguir comida? claro que não, meu filho ufa só estamos pegando sem pagar por ela mas isso é literalmente roubar o que você quer de mim? sou uma mulher pobre e doente lá vamos nós de novo eu dei meus melhores anos da minha vida a um homem que mãe me abandonou grávida isso de novo não vou ir falar com o Henry credo sem uma única palavra de explicação te criei sozinha fiz o melhor que pude e daí se eu tomei uns atalhos aqui ia colar qualquer mãe que se preze faria a mesma coisa eu tenho que sair? e aí na luta ele luta sozinho nossa eu to tomando um pau do maluco nossa senhora derrotado derrota ali as habilidades do senhor bobo o senhor bobo tem um monte ele é o cara do chute parem aí mesmo seus delinquentes mas eu mas ele não quero ouvir uma palavra regra do punho vocês dois vão para a delegacia obrigado por não me dedurar cara isso seria muito ruim para o meu pbp quem dê dura pouco dura ok mesmo assim quero te agradecer se precisar de um emprego aparece na fazenda de larvas é são coisas que tinha no 1 mesmo é essa questão eu tenho que trabalhar para juntar dinheiro para mim comprar comida para mim treinar para mim aprender outras habilidades e aí tipo é um ciclo de eu gerenciar a vida do personagem é trabalhando treinando me alimentando fazendo quests juntando dinheiro melhorando não lembro se tinha coisa de melhorar a casa mas é é um gerenciamento da vida de um lutador vamos dizer assim abra seu multi passaporte será que ele vai explicar agora? confira a árvore de histórias olha aqui sua árvore de histórias você pode trazer o hambúrguer que Henry pediu ou falar com o Bobo Junior sobre trabalhar na fazenda ou visitar a academia do Silver é por sua conta garoto boa sorte mas eu queria entender o que são as estatísticas aqui ele não me explica tem até um maisinho assim pra cima a hora do dia o dinheiro que eu tenho as quests que eu tenho que fazer posso o hambúrguer que eu peguei no Apu eu levo pro Henry pra cumprir uma quest aí eu me inscrevo na academia pra abrir outra quest conheço o trabalho posso ir retornando pra voltar lá na casa do Bobo Junior os objetivos que eu consegui ah não os objetivos que ah esse aqui é o objetivo concluído ah é tipo um log né das coisas que já aconteceram tá de novo de novo de novo de novo de novo de novo dei o pause e tocou meio que a musiquinha do grande dragão branco cara é porque nesses poucos nessa primeira introdução foi pouca questão do jogo em si né mas tá vendo ó é é aquele resumo do que eu falei tem mais pontos que tinha no primeiro ou tá mais organizado agora mas isso aqui se eu não me engano é a barra do humor dele porque tem a questão do humor pra influenciar no ganho dos pontinhos dele eu só não sei especificar direito o que são esses pontos mas eu acho que esse aqui é a energia cada ação que ele faz consome energia tem a barra da fome eu não sei dizer se essa daqui é a da fome e a da vida não sei não sei dizer eu não lembro realmente colocou o chapéu eu consigo sentar pra descansar vai aumentar o coraçãozinho mas vai diminuir os outros dois aí eu posso sair e ir lá entregar o hambúrguer pro Henry ah aí tem o tempo tá vendo o gerenciador de tempo agora são 8h15 se eu for pra casa do Henry andando eu vou gastar 25 minutos se eu for de ônibus eu vou ter que pagar 2 do meu dinheirinho que tem 85 só que eu vou chegar a 8h15 pera não eu vou chegar mais rápido e tudo isso é o gerenciamento chegar no momento que eu preciso de dinheiro e eu gastei errado eu vou ter que juntar dinheiro de outra maneira tal obrigado maninho o que aconteceu eu meio que fui preso uau você tá bem na verdade eles me ofereceram um emprego eu uma chance de descobrir o que aconteceu com meu pai eu te disse garoto e sobre esse dinheiro aí eu não ia te pedir de volta o valor é seu certo entendeu é um bocadilho porque eu te ajudei a encontrar o seu valor e você anda assistindo a muitos filmes bregas beleza conseguiu um objetivo a proposta tá afim de assistir um filme comigo como nos bons velhos tempos que filme o antigo filme de ação dos anos 80 parece bom você vai amar nossa eles assistem de pé mesmo após 90 minutos emocionantes nossa isso foi incrível verdade eu cresci com esses bons e velhos filmes de ação eu vim aqui para tomar sorvete e acabar com vocês e eu já terminei meu sorvete e aí aquele alterofilista deu uma surra neles e o começo foi legal também você forçou a barra e esse foi o seu último passo nunca force a barra nunca force a barra uau isso foi um filme foi um filme dos bons olha só você ganhou um pouco de respeito das antigas é uma questão de respeito o que a gente pode fazer com isso mesmo clica lá com skills o que a gente pode fazer com isso mesmo essas são as vantagens do filme que você pode liberar com RA as vantagens te deixam maneiras enquanto realiza suas ações escolha a melhor vantagem de todas ah tipo aqui revenge mal saiu de um personagem pronto para o próximo trabalho intenso sem cansar aumenta a eficácia no trabalho ah eu tenho quantos pontos disso? 50? onde é que ele enfiou aquela barra? seu inventário suportará mais itens os agachamentos deixaram suas pernas mais poderosas aumenta a velocidade o movimento a velocidade você precisa saber o básico até para fazer flexões aumenta a efetividade de flexões no carpete ah tá vendo? são passivas para aumentar a eficiência das ações do meu personagem acredito que no momento acho que aumentar a velocidade do movimento deve ser bom ok agora vem a parte complicada o que você precisa fazer para liberar a vantagem uma vitória conturbada mas ainda assim é uma vitória agora você sabe como manter uma boa aparência para os das antigas beleza nós nos divertimos muito vizinho se quiser ver algo de novo lembre que o apu tem umas fitas antigas espero que ele não precise delas agora será que você poderia pegar elas com ele por favor aí os caras vão me dando missão e eu vou cumprindo as missões novo objetivo obter fita aqui tem outro ponto eu vi entreguei o lanche do apu para o Henry aí eu vi o filme e outra missão legal quando foi a última vez que o Henry saiu de casa cara e nessa a gente vai seguindo a questão é que como está no começo do jogo o nome do jogo é Punch Club está demorando para começarem as lutas a gente teve uma luta só para eu tentar mostrar para vocês como funciona que a gente prepara o nosso personagem com as habilidades com os atributos lá e a luta é automática e pelo menos se a gente for puxar com referência do 1 tem builds que a gente pode fazer para o personagem tipo build de chute build de soco build de counter build de hit kill dá para fazer um monte dá para fazer um monte de build pelo menos no 1 acredito que no 2 seja até mais eficiente isso mas está demorando muito essa introdução inicial aqui está muito grande mas para quem conhece Punch Club 2 ou quem conhece Punch Club 1 o 2 vai com certeza ser um jogo que vai ser muito interessante para você jogar se você não pegou a ideia do Punch Club 2 tem um vídeo no canal aqui do Punch Club 1 assiste lá que você vai conseguir pegar todas as referências e entender como o jogo funciona beleza jovens então para o vídeo de hoje ficamos aqui um pouquinho com Punch Club 2 Fast Forward se vocês gostaram do vídeo já deixa o like se vocês não forem inscritos no canal TVAB por favor se inscreva é de grátis não paga nada e você me ajuda muito é só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo deixa eu saber o que você achou desse game se tem algum outro game que você gostaria de ver deixa um comentário pois os comentários ajudam bastante a divulgação dos vídeos e isso eu agradeço bastante quem puder colaborar beleza? então é isso eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui muito obrigado por tudo muito obrigado por todos e até a próxima valeu Tchau Tchau